Em Blumenau, Santa Catarina, o governador do estado em exercício, Mauro de Nadal, autorizou a liberação de 5 milhões de reais para a reforma do complexo esportivo do SESI. O anúncio foi feito nesta quarta-feira e faz parte de um conjunto de emendas impositivas de bancada direcionadas por deputados da região do Vale do Itajaí. A verba de 5 milhões será utilizada para a reforma completa do complexo esportivo, que inclui quadras poliesportivas, vôlei de praia, piscina e um campo de futebol distribuídos em um terreno de 206 mil metros quadrados. Inaugurado em 1978, o complexo já foi palco de eventos importantes, como os Jogos Estudantis de Primavera e partidas do Blumenau Esporte Clube. O acordo de cooperação para a reforma envolve o estado, a Fiesc e a prefeitura de Blumenau. O recurso já está disponível, então é a parte burocrática agora que precisa caminhar e a gente faz votos que caminhem rapidamente, como o espírito atleta. Tem que ter agilidade e certeza no resultado. Então, assim, espero que seja também toda essa parte de tramitação, a parte burocrática se dita, para que possamos logo, logo ver os investimentos acontecendo e termos aquele complexo que hoje já está sendo utilizado desde a sua origem, desde 1978, se não me falha a memória, isso já vem sendo utilizado e bem utilizado, mas agora com uma nova roupagem, aí vai caracterizar um momento diferenciado para Blumenau e toda a região. A verba proveniente de uma proposta de emenda constitucional de autoria de Mauro de Nadal permite que 25% dos recursos economizados pela Assembleia Legislativa sejam destinados a emendas impositivas de bancada. Este ano, o montante de 30 milhões de reais foi dividido entre as regiões do estado. O prefeito de Blumenau, Mário Rildebrante, destacou a importância do recurso que vem sendo buscado desde 2021. É, sem dúvida, algo que vai se consolidar e ainda mais agora com esse recurso. O deputado, o governador e os deputados estiveram lá, já conhecem a infraestrutura, sabe da importância desse recurso de 5 milhões para iniciar as principais reformas e adequações necessárias para esse espaço e para que ele volte a servir na sua intensidade, na sua totalidade, o esporte da cidade.